É, parece que já estamos quase chegando aqui na casa da nossa princesa de hoje, a princesa Pathy, a princesa Patrícia de Sabrite, que mandou a cartinha pra gente, né? Tô chegando aqui na Pathy, pra curtir minha galera! E aí, mano, tudo bem? Mano, quietinho! Qual que é o seu nome? Roberto. Roberto, é aqui que mora a Pathy, né? Ela tá em casa? Podemos falar com ela? Obrigado, mano! Bonito, hein? Será que é nessa ou é nessa aqui, mano? Bater no meio? Bater aqui no meio! Vamos bater! Princesa Pathy! Oi, tudo bem? É aqui que mora a Pathy? É aqui mesmo! Licença, então, entrando! Casão, né, mendigo? Olha só, mano! Olá! Ô, Pathy! Ei, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, e você? É aqui, ó, te apresentar. Mendigo Mano James, hoje, nosso motorista. Tá parecendo o Michael Jackson, olha a luva! Ele que vai dirigir, ó, o Michael Jackson, ó! Tem café? Tem café! E esse café aqui, você prefere na máquina? É de máquina? Oi, no coador! Prefiro no coador! Mas no coador é mais forte! Olha, mendigo, quanto luxo, hein? Você já viu isso alguma vez na vida? Senta aqui! Senta aí, Pathy! Fica à vontade, faz enquanto você tá na sua casa, viu? Muito chique, guardanapo! Muito chique, guardanapo! Muito, muito! Mas dá um pouquinho de café, café, é plural? Como é que fala? Maga! Vem cá ajudar! Meu nome dela é Maga! Quer leite, mendigo? Você é a princesa Pathy, não é? Eu sou a princesa Pathy. E você hoje vai conhecer os quetos, onde eu já morei, onde eu já vivi, e o Mano Mendigo ainda tá vivendo, né, mendigo? É verdade! Vambora, Mano Mendigo! Um abraço no escurinho... Olha, Pathy, nosso carro... Nossa Senhora, que absurdo! Essa limusine que vocês falaram... A gente não ia tomar uma limusine? Essa limusine que o Mano Mendigo alocou pra gente! Né, Mano Mendigo? É, limusine, tá escrito lá atrás, lá, limusine. Você tá falando sério que a gente vai dar esse negócio? Pô, mas não é um dia de tristeza? Não é um negócio! Vamos realizar um dia da tristeza! Entra por lá, deixa que eu abro aqui pra parte, vai! Isso, quando não abre! Aí você tem a mãe aqui, ó... É por aqui, ó! Aqui, ó! Aí! E eu vou sentar onde? Atrás? Vamos atrás! Mano Mendigo vai guiando! Gente... Não vai pra frente! No banco não faz isso! Não vai pra frente? Não vai! Gente, não passa! Como é que vai passar? Passa! Passa, até a uva passa! Ai, meu Deus! Opa! Vamos ligar o ar-condicionado! Vamos! Só pra ela aí, né? Vamos lá, então, gente! Não é que eu tenho a trinta! Segura a parte! Olha que linda! Você sabia que o Mendigo não tem carta? Não sei! Não tem! A única carta que tem aqui é que você mandou! Não sei! Olha! Cuidado, Mendigo! Você vai bater, Mendigo! Olha pra frente, pelo amor de Deus! Deixa comigo! O sinal tá vermelho! Ai, o sinal tá vermelho! Calma, Mendigo! É, tá no ônibus! Ai, morre! Ai, que medo! Isso me indica atropelar! O dia que esse carro, a pessoa morre de tétano! Olha esse volante, mano! O que que é isso? E com o rádio aí pra Pathy ouvir um som, vai! Bora lá, mano! E aí, Pathy, você tá emocionada? Super, eu sei que você não imagina o quanto! Tô com cheiro de gasolina, tá ótimo! Nossa, o carro tá contribuindo pro meio ambiente! O meio ambiente acaba mais rápido! Pode tirar essa rádio aí, não tá muito legal, não! Põe outra, vai! Ó, é bom! Aí, esse aí é do que eu tenho, Mendigo! Aí é louco! Olha o break, mano! Nossa, uma coisa! Ó, bala, Pathy! Eu tô ficando enjoada! Tá muito quente! Mendigo, abre o vidro aí pra gente, vai! Pera aí, deixa eu encostar o bagulho aqui, pera aí! Vou rodar pra ver o vidro! Pode jogar aqui que vem rodar aí, gente! Também acho que nem um rodado, mas um fotógrafo de carro, né, mano? Tá fácil aí, hein, Pathy? Mendigo! Quer uma ajuda? Estravou! Entalei! Que é 25 de março, mano, Mendigo manja tudo aqui, né, Mendigo? Ah, aqui é o Brista! Deixa o carro aí com o mano, Brista! Olha, vamos às compras com a Pathy! E agora vamos escolher uma roupa bem legal com ela, Pathy! Tem aqui uma grana, ó, da produção! A gente escolheu! Uma grana bem bacana pra você escolher uma roupa! 10 reais? 10 reais! A churra que eu tenho uma nada nesse bolso! Nesse bolso aqui não, não debaixo tem! Ha, ha, ha! Olha só, Mendigo, quem tá aqui? É ele do Fantástico! É ele! Drauzio Varela, mano! E aí, doutor, tudo bem? Olha, pantufa! Pantufa de frajola, de cubi... Você gosta? Quanto que tá precisando isso aqui, moça? Nossa, 37 fila! É muito caro, olha! Só me deu dois reais pra comprar, não posso comprar barbeador! É original essa! É original! É original! Original! Original do Paraná! É original da 25, isso mesmo! Olha, vamos ver isso pro Carioca, olha! Mendigo tinha que comprar barbeador! Tá precisando, né, Mendigo? Quanto tá precisando? Tá precisando de dinheiro? A máquina, a máquina... Quanto é? Quanto? 20 reais! 20 reais, a máquina! 20 reais? Não, ele tava gritando 10 contas, só porque é da TV, agora tá vendo que é 20! 20 reais! É, tá... Tá fogueando, mano! Tá querendo roubar nós, tá por informe, já! Olha quem tá ali, mano! Ronaldinho, olha ali o fenômeno, de camisa azul! A proporção! Diretamente da Espanha, para o Brasil! Aí, grande fenômeno! Nossa princesa já tá aqui, Mendigo! Ó, 3,50! Com a camisa, 3,50! Aqui ela vai se dar bem! E aí, Paty? E aí? Conseguiu achar alguma coisa aí? Tô procurando, tô procurando! Ó, 2,90! É, então! Dá pra gastar, acho! Dá pra... Né? Vai sobrar ainda, hein? O que é que eu acho uma roupinha? Será que você vai fazer um troquinho? É, tem que sobrar o dinheiro, o seu cachê, né? Não, onde você vai levar esse vestido? É roupa luta, a mão saiu! Não, tá aqui! Você gostou desse? Gostei desse aqui! Olha, que bonito, mano! Adorei isso aqui! Quanto tá isso aqui? 8,90? 8,90! 8,90? Tá! Pode brincar! Então vamos lá, Paty! Tá! Você tá comigo não, você fica aqui, né? Não quer ajuda? É, Juiz! É, Juiz! Olha só, mendigo! Olha a Paty! Tá linda, mano! Eu mantive, assim, essa linha, tipo, calçar jeans e vestido, porque ele é um pouco transparente, tá vendo? Agora, a gente vai pro salão de beleza! Ok, então eu acho que foi pra se molhar, vamos nessa! Então vamos lá, roda aí, produção! Olha só o salão, Paty! De primeira, hein? Olha aqui, que chique, Paty! Olha a mangueira que passa debaixo, olha! Vamos começar a transformação, Paty? Vamos! Tô preparada, agora nada mais me surpreende! Vou jogar peteca! Pelo amor de Deus! Tá preparado? Vou jogar peteca! Olha aqui, Paty, que limpinho que tá esse peixe! Pode passar no seu cabelo! Olha aqui que bonito a parede, ó! A gente vai almoçar depois! Você já tá com fome? Vai levar você pra comer fora! Você topa? Topo! Opa! Imagino que eu já não topei hoje, fala sério! Que bonita, hein? Depois daquilo, repujou aqui, hein? Olha a cara dela! Nossa! Tá pronta, princesa! Já podemos levar a princesa pra comer? Vamos levar a princesa pra comer agora! Então vamos comer, princesa! Tô chegando na colabe Pra curtir minha galera Dar um abraço, um sabinho e um beijinho Ai, Paty, tô tão feliz! Eu também sempre posso imaginar o quanto! Ai, depois de tanto trabalho, agora acho que a gente tá chegando aqui no nosso restaurante, né? Você gosta de carne? Gosto! O que você prefere, picanha ou linguiça? Maminha! Maminha, eu também gosto! E aí, princesa? E aí, o quê? Gostou? Como do quê? Como do quê? Olha que a gente ia comer! A princesa tá feliz, olha a cara dela! Tá gostando, né? Oi! Mais três, né, mano? A princesa não quer! Eu não vou comer, não! Você não vai comer, princesa? Você falou que tava com fome, mina! Não, não, não! Ah, você tá de dieta agora! Olha só, mendigo! Parece carne moída, ó! É! Olha a grossura da gordura que tem no meio, pra gente! Tem carne ali? Aí, pega aí o seu, mendigo! Você tá nervoso? Você tá tomando água com açúcar? Vai, princesa! Só um pedacinho! Obrigada! Olha só que você tá perdendo, princesa! Gostoso, menino, ó! Ó, eu vou dar o meu pra você, que hoje eu tô meio sem apetite, tá? Tá! Vamos comer aqui, vai! Não, mas vocês não iam me levar em outro lugar? Não, você não queria comer? É! Nós trouxemos em outro lugar! Então, torremos pra mim, mas... Torresmo! É, o Torre 3! Quer salsicha? Ah! Peraí, princesa! Que raio! Tchau! Fui, 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 fui! Peraí, princesa! Tem uns presentes ainda! Aqui, ó! Pra finalizar o presente, ó! Fica longe! Aqui, ó! Tá longe! Fica longe! Aqui, ó, seu presente! Olha só, menina! Ajuda aqui, mendigo! Nossa, mano! Quanto presente, hein? Meu Deus! Olha, Paty! Sonho de princesa Patrícia de Sabriti! Ah, não! Isso aqui é a fita! É a fita que a produtora burra deixou aqui dentro! Olha aqui, arara! Celinho! É! Ah, que bruxo! Que bruxo! Que bruxo! Explicar o que aconteceu! O suco moeu o bigode quando eu falo isso! Esse aqui é pra você, Torre! Põe no bolso e da calça, vai, Paty! Deu! Deu! Bom, valeu! Adorei essa gente, tá? Quer mais? Um prazer, obrigada, tá? Peraí, onde você vai? Tchau, hein? Não vai querer um passo pra você pegar o busão de novo? Para o sol! Não! Eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora! E agora, mano, mendigo? Princesa nos deixou... Princesa foi embora! Quem foi? Você tá se sentindo bem? Acho que foi aquela comida, hein, mano! Foi lá! Nossa, que cheiro é esse, mano! Então vamos fazer o quê? Vamos atrás dela ou vamos embora? Vamos tentar arrumar outra princesa e realizar outro sonho, né? Demorou, então quem quiser se inscrever, como é que faz? É só mandar carta pra esse endereço que tá passando agora no seu vídeo, você manda a sua cartinha e eu aqui, mano quietinho e mendigo, mano James, motorista, vamos atender a sua cartinha, não é isso, mendigo? Demorou, então é nóis, pânico na TV, né, não, né, Diego? É nóis, diretamente o pânico da TV, mano quietinho e, mano, mendigo, diretamente dos Pesquieto, mano! Sambaíto! É nóis! Sambaíto! Ah, ah! Esse é o...